Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. 1 João 3,20 Você e eu obedecemos regras. As condições meteorológicas determinam que roupas vestimos. A geografia nos diz como viajamos. A gravidade prescreve nossa velocidade e a saúde obedece nossa força. Podemos nos opor a tais influências e a alterá-las de leve, porém nunca as eliminamos. Deus, nosso pastor, não confere as condições meteorológicas. Ele as cria, não desafia a gravidade. Ele a inventou. Deus é o que é, o que sempre foi. Ele é Jeová, um Deus que não muda, um Deus que não resultou de nada, um Deus que não está sujeito a regra nenhuma. Max Lucado E aí E aí E aí